Música Diz-se o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Diz-se o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Diz-se o poeta, o artista vai onde o povo está Na guitarra, o artista vai onde o povo está Pegando os mares de espalho que a gente ia ver Ele escutava um pássaro livre no ar Pesando bem nós temos algo bem do mundo Porque nós temos só pra cantar Venha, venha! E na bateria é o Marcio Bianchi Tchau!